Estás a fazer o que em campo, Mbappé? Avança, pá! Tu ainda não estás apurado. Pois tu ainda não estás apurado. Mbappé, se tu quiser jogar, tu não joga. Vou lá para frente. Avião, té! Vem a bola! Ai! Partimento! Bora! Ai! Não, isso não é falta. Obviamente, não é nada falta. Não é nada falta o quê, puto? Olha o contacto, mano. Tu não vês o contacto no pé do gajo? Essa porcaria é falta, mano. Dez contacto no Rafa, mano. Essa bosta é falta, mano. Estás a falar o quê? Ia! Então, olha, bora, livre. Ah! Para eles, todos menos para ti. Ah! Foste tu que meteste a falta. Ia! Então, estás a falar o quê, mano? Também mede aquilo que dizes, ó. Não é nada, mas... Não te esquece. E agora? Não gosto. Ok. Bora, bota-me outro. Não entra nada. Isto aqui não entra nada. Sim, o que é que se passa? Realmente tonto. Não deixava. Bora, bora. O que é o próximo? Sou eu. És tu? Sim, sou eu. Claramente. Espera do que? Espera do que? Bora, bora, logo. Ai! Meu pé. E a caraças, meu pé. Estás bem? Ao menos. Ai! Estou a baliza agora. Ah! Então, eu vou sair. Substitui. Substitui por tua pumbapé. É a última vez que... Tu nem sabes defender? Estás aí a falar. Está duvidando de mim, cara? Eu me inspiro no Noia. És tu, Messi. Sou eu. Rapaziada, acabei errando, mas num dia você erra, num outro você erra. E aí, também me bateste mal, estás a falar do que? Hum hum hum.